Sejam bem vindos ao nosso canal, hoje estamos trazendo mais um vídeo para vocês, mas antes de começar a matéria pedimos que você se inscreva em nosso canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Poliana Brita, após notícia de demissão, se despede do Fantástico com emoção, Beijo Grande, TV Foco. A noite deste domingo, 13, foi ao ar mais uma edição do programa Fantástico, da Globo. Mais uma vez, a atração foi comandada pelos apresentadores titulares, Poliana Brita e Tadeu Schmidt. Os dois, como é de costume, se despediram do programa essa vez com muita música e arte para os telespectadores. Poliana Brita começou a despedida anunciando que aquele era o fim do programa, o que obviamente levou os telespectadores a acharem que não teria mais nenhuma atração. E esse foi o Fantástico de hoje. Uma boa noite pra você, uma semana de paz, de luz, até domingo que vem. Um beijo grande, destacou ela, Poliana Brita se despediu. Foi aí que Tadeu Schmidt veio na sequência e pegou muita gente de surpresa ao revelar que ainda tinha uma atração para ser exibida, que estava sendo esperada por muitos. Esse dia de Santo Antônio, a gente se despede ao som delicioso do Gilberto Gil com participação da Juliette, campeã do BBB. Anunciou, ela foi a convidada especial da live que o Gil fez hoje em clima de festa junina. O show está completo no Globoplay. Prosseguiu Poliana Brita, dando espaço para Gilberto Gil e Juliette, que cumprimentaram os âncoras do Fantástico. Na sequência, a atração mostrou um trecho dos dois cantando Asa Branca. Depois do clássico Asa Branca, ouve de surgir uma estrela no céu. Prosseguiu Poliana Brita, anunciando mais uma canção. Depois de ser exibida, a âncora ainda anunciou a última que foi ao ano fantástico de hoje. E a parceria terminou com a irresistível esperando na janela. Boa semana, desejou Poliana. Emissão, vale lembrar que Poliana é alvo atualmente de notícias que dão conta de que ela será afastada do comando do Fantástico no ano que vem para ser substituída por Maju Coutinho. Após isso, pode passar a comandar o Globo Repórter em nova reformulação ou até mesmo ser demitida pela Globo após décadas. Participe agora do grupo do TV Foco no Telegram e receba tudo sobre BBB. Clique aqui. Siga o TV Foco no Google Notícias e receba as informações bombásticas da TV e dos famosos em primeira mão. Clique aqui. Siga o TV Foco no Telegram e receba as informações bombásticas da TV e dos famosos em primeira mão.